Hoje no Minecraft é a Vandinha da Família Adas, é a minha nova irmã O problema é que ela é do mal e fica implicando comigo E pera, o que é isso? É uma mão? Fica até o final do vídeo pra você não perder nada Ai, eu acho que eu posso pegar esse refrigerante aqui O papai acho que não vai reclamar, né, se eu pegar esse refrigerante aqui Só umzinho, tem vários refrigerantes Mas eu pego esse aqui, vermelho, eu pego esse aqui, roxo, eu pego esse aqui, vermelho Papai já chegou do trabalho Oi, oi pai, o que foi? Cheguei, eu tenho surpresas pra você hoje Ixi, malaia, o que tá acontecendo, papai? Quem quer que ela é uma garota? Ela é sua nova irmã Irmã? Olha só, eu adotei ela, isso, eu adotei ela e eu busquei ela no orfanato, entendeu? E eu quero que você trate ela bem, ela é um pouco meio tinta, sabe, medonha Mas ela é uma pessoa muito boa Ai, tá bom Pode vir Tá bom, qual é o nome dela, papai? É Vandinha Oi, Vandinha Oi Nossa, tô vendo Calisma Calisma, como é que é? Calisma 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 Tá bom, legal, olha só Eu quero que você aprende Você tinha me falado? Isso, ele é meu filho Vandinha, Pedro, Pedro, Vandinha Mãe, mãe Ela tá estranha Tá estranha, papai, tá estranha Você que é estranho Tá bom Ó, mas olha só, eu quero que você apresente a casa pra ela Porque o pai precisa fazer uma coisa muito importante Ah, você vai comprar pizza? Não, dormi Oxi, você não vai comprar pizza hoje, papai? Ah, é sério que eu preciso comprar pizza? Sim, você falou que quer comprar todos os ingredientes Massa Tá bom, eu vou comprar Pepegone E de brócolis, se você quer Credo em Chris, não compra isso não Tá bom, eu vou comprar então de calabresa, de peperoni e também de sorvete Tchau Tá bom, tá bom Tá, Vandinha, vem cá, me segue Aqui é a casa, você gostou? Gostei, muito vermelho Eu odiei Mas vermelho é a mesma coisa Ixi, malaya Ai Oxi, o que tá acontecendo? Por que tá trovando dentro de casa? Meu Deus do céu, tá bom Deve tá com defeito Defeito? Não, não tem defeito Vermelho é a melhor coisa de todo, entendeu? É da paixão Na verdade, é verdade Ela lembra sangue É muito bonita Ixi Credo em Chris, o que é isso aí? Uma faca Não, 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 não Socorro, socorro O que é isso? Mãozinha Eu tô suave O que é isso? Tá tudo bem Ela é só a minha mãozinha Mãozinha? Mas você tem três mãos? Ah, mais ou menos Meu Deus do céu Credo, ela fica te acompanhando assim Bom, ela faz tudo o que eu pedi Então eu espero que Eu não me aborreça com nada Aqui nessa casa Afinal eu não vou ficar muito tempo aqui Ixi, Malaya Tá bom, o papai sabe disso? Na verdade não Mas eu adoraria a sua ajuda Pra sumir desse lugar Mas por que você quer sumir uma casa tão boa? Tem até uma lalela Eu odeio pessoas Sério? Eu não gosto muito de pessoas Ainda mais como você Mas eu sou tão legal Tá, tudo bem, eu vou te mostrar seu quarto Nossa, que menina estranha Vandinha, por que Vandinha? Ah, porque Eu nasci na sexta-feira 13 Sexta-feira 13, menina Tá, vem cá, aqui é o meu quarto Esse aqui é o meu quarto O papai colocou até um baú aqui Eu acho que até pra você que ele comprou Ó, aqui é o seu berço E aqui é o meu berço Esse é o seu quarto É o meu quarto Gostou? É bem espaçoso, né? Coloca essa janela aqui gigante Ó, o papai fez Aí aqui tem banheiro Por que isso tudo de cor? Mas é porque quatro Quatro Colorido Pra brincar Dá licença que eu vou colocar a minha mala aqui Ah, coloca essa mala aí Tá, tudo bem Ó, aqui é o banheiro Você pode tomar banho A mãozinha tá tomando banho Mãozinha tá tudo tranquila, hein? Mãozinha Aí tá bom Desligar aqui Calma a água Tá, ô, ô, garota Ó, esse aqui é o seu quarto Gostou? Amei Amou? Uhum Sério? Tá bom Que bom Nossa, que estranho Que ela gostou Tá Tá fazendo o que? Ah, tô repartindo o carro O carro O quarto? O quarto Sério? Mas por que? O quarto é nosso Não, mas agora Essa parte aqui É minha E o restante Na verdade Essa parte aqui é sua E essa daqui é minha Tá bom Mas essa bola aqui é minha Ah, peraí Essa parte aqui é sua? Essa daqui tá maior Prefiro esse lado E eu vou com essa? Sim Então eu não posso passar da linha preta É, na verdade Vou ter que O que que foi? Nossa, mas Essa parte é sua E essa daqui é minha E essa parte aqui? É sua Ah, tá E essa parte aqui também? Essa daqui você ignora Tá bom Tá É da mãozinha então Mãozinha, você fica aqui na parte do meio Tá bom Nossa, mas essa mãozinha é estranha Credo Tá, tudo bem Mas ó Estranha? Não é estranha, não É legal Ai, mãozinha Já muda Aqui ó Bate aqui ó Aí, foi Tá, tudo Eita pexiga Fica aí, bandinha Já volto Eu trouxe pizza de calabresa Papai Aquela garota é estranha, papai Como assim estranha? Ela estranha Aceitar o jeito que ela é Ela tem uma mão, papai Todos temos mão, seu louco É, mas ela tem mais de uma mão É claro que a gente tem mais de uma mão É de três mãos que ela tem Impossível Impossível? Vem cá que eu vou te mostrar Impossível Vem cá, vem cá, vem cá Você tá delirando, filho Vem cá, vem cá Você tá assistindo de novo aquela série que tem três mãos, né? Três mãos? Será? Sim É, o Ben 10 Não tem aquele Nossa, quatro braços Ah, o quatro braços Isso, isso Ele tem três mãos Tá aqui, oi, cadê a mãozinha? Cadê ela? Eu falei pra você que ela é Oi, mãozinha Tá acontecendo alguma coisa? Mãozinha? Fala da mãozinha que eu tava aqui com você Mãozinha? Eu não lembro de mãozinha nenhuma Eu acho que você também não, né? Ela tá mentindo Ela tá mentindo Mentindo? Mentindo? Tinha uma mãozinha aqui, papai Eu lembro Eu acho que ele tá com algum problema Não tem nenhuma mãozinha Ela é mentirosa, papai Ela é mentirosa Mentirosa eu? É Sem brinca Calma, gente Mas o que que tá acontecendo aqui? Ela apintou e dividiu o quarto Não sei de onde que surgiu isso daqui Você tá dividindo o quarto, Pedro? Não, eu não tô dividindo nada Ela mal chegou O quarto é pra todo mundo Mas eu falei isso pra ela Eu falei pra você entrar ela bem Você tá trazendo ela mal Eu não tô trazendo ela mal Ela não fala Como que você quer desse jeito Meio que Que ela se sinta em casa? Eu não tô trazendo ela mal Como? Eu tô tranquila Ela que tá fazendo tudo Tá bom, não chora, não chora Pede desculpa pra ela Eu? Aham Oxi Pede desculpa pra ela Desculpa No caso pra você, né? Desculpa Mas eu não fiz nada Tudo bem, tudo bem Vocês vão querer comer pizza? Eu trouxe pizza Claro que eu vou querer comer pizza Vem cá, papai Vem cá embaixo Antes eu ia Eu sei o que você fez, tá? Eu tô de olho em você Vai continuar nessa? Quer que eu me aborreça com você? Ah, mas o papai vai descobrir tudo Olha só, mãozinha Calma, mãozinha Tá maluca? Nossa Tá tudo bem Ele não vai me aborrecer mais O que? Não sei Depende Não sabe? Depende Como assim? Do que acontecer? Do que acontecer? Você não vai me aborrecer mais Tá bom Você não usaria Tá bom Não, não, não Não, não, não Não me aborreça Tá bom Não vou te aborrecer não Tá bom Vamos lá Ai meu Deus A última família não se deu muito bem me aborrecendo Ai, tá bom Ai, papai Tá doido Ai, ai Pelo Tá tudo bem Ela me empurrou Ela me empurrou, papai Ela me empurrou Eu não empurrei coisa nenhuma Ela me empurrou Você tá bem? Tá bem, precisa do médico? Tá bem, tô bem Mas ela me empurrou Tá bem, precisa do médico? Passou, passou, passou Tá bom E ela que me empurrou, papai Você empurrou ele? Foi Eu não empurrei Eu jamais queria isso Ah, foi a mãozinha Mãozinha, vem cá Poxa, cara Foi a mãozinha Foi a mãozinha Mas é seu amigo imaginário essa mãozinha? Não, é Ai 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 Oh, você tá vendo? Você tá vendo? Ela vai Você tá vendo? Ela me empurrou aqui Pelo negócio que eu Tá vendo? Não, mas passou aqui Foi que que ele ia empurrar Tá bem, filho Você tá bem Tá bem Mas é ela que tá empurrando Não foi Não foi ela não Você deve ter escorregado Eu tava longe Sim, ela tava lá embaixo Não foi mãozinha Tenho certeza Mas eu vou comer pizza então Eu vou comer pizza Eu vou comer pizza Nossa senhora Trouxe pizza pra você Você disse que foi Comeu Comprou pizza Mas Pouco Vai precisar comer pizza Inteiro Tem 12 pedaços Cada um É Pra você então Que nojo Morda-se meu filho Morda-se meu filho Tá com visita aqui Ali Ali papai A mãozinha tá mexendo o molho Ela tava aqui Eu achei ela Tá aqui ó Cadê? Nossa, bom dia É Eu acho que ele tá com algum problema Eu vou avisar você Ele não mede Eu acho Pai, não se mede Ela tá atrás de você Com uma faca Eu acho que eu vou ligar pro doutor Pai Cadê? Ela tava atrás de você Com uma faca Eu tenho certeza Eu tenho certeza Você viu alguma coisa Valentinha? Ixi Eu não vi nada Ele tá é maluco Tá bom Eu preciso descansar E tomar um banho Tchau Podem comer Ó, quando terminar Aguardem a pizza Eu tenho certeza Eu vou te comer tudo Ele vai te comer tudo Tá bom? Eu tô com fome Mas Esse negócio é tão nojento Eu queria alguma coisa Mais viva Viva? Como assim? Tira Mais viva Vai me segurar Ô mãozinha Tá maluco? Só tem que eu Ela quer comer coisa viva Vou comprar sushi Pra você então Sushi Sushi? Sushi não é vivo É sim É cru Você, ó Você é bem melhor Apesar que o cheiro Tá meio vencido Mas eu Eu tomei banho Ó, mãozinha, mãozinha Ai, ai Ai, socorro Eu sou amigo Mãozinha, eu sou amigo Você quer uma mãozinha? Eu te ajudo Ai, socorro Essa menina é maluca Eu te ajudo Eu te ajudo